Parog, véi. Hum, não sei. Tá chato, véi. Na moral. Tô pensando, será que eu jogo um adgrux? Hã? Será que eu jogo um adgrux? Você que sabe. Eu gosto da calar por causa da mobilidade, véi. Eu gosto da calar por causa da mobilidade, véi. Porque você sabe que você sabe. E aí cara, vai ter o Kymery e você mesmo na jungle, você sabe? Eu vou na esquerda. Vamos na esquerda? Aí eu vou aonde, caralho? E a direita quer dizer que eu falei errado. Mas você vai de suporte? Com ele? Uhum. Uhum. Com certeza, velho. Eu acho que isso vai dar certo sim, da última vez eu ganhei. Ok. Ok, realmente. Ok. Ok. O som tá muito alto aí? Não. Tá da hora? Tá. Manteiga. Eu ainda tenho preferência pela minha ópera, mas tá bom. Sei lá porque eu gosto, mano, mas eu só acho muito bonito, velho, ópera. Mússia clássica, essas coisas acham muito... Será que foi a primeira causa? Com certeza. É... ... 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 você ta caindo um tiro torto com a gente mano o próximo herói sai quando? cara eu acho que nem vem herói antes da atualização que você tem fez morigash o ig vai aonde ai agora eu não sei se é mid se ele vai mid, morigash vai nao humm eu nem acho que vamos não ae 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 o o o Prepara-se. Só tem um problema. A gente vai fazer Marabari. É, aqui é o show de luzes. É, me liguei. Deixa ela bater que eu vou ficar farmando, vou segurar o farm. É, me liguei o farm. É, me liguei o farm. Se ela está batendo, vamos arriscar ela. Ah, droga. Não consegui nada. Ixi. Não consegui nada. Não consegui nada. Não consegui nada. O que você está fazendo? a filha da mãe mano ok mas como é que o mundo tá dando tanta porrada assim o caralho o que dá esses caras aí e eu não tive não cara mais e um foi imprevisto a calça foi avançando no mídia o jungle gun com ela mano bobeira que deu o cara lá eu falei pro céu o cara vai de macaco e tá só se perrando eu vou ter que ir lá vou ter que ir lá eu vou ter que ir lá eu vou ter que ir lá Oh, sim. Oh, sim. Ajuda ela, ajuda lá, ajuda lá Ela foi pro outro lado Ela foi pro outro lado Ah, Grux maldito Ah, a Berica também podia ter ajudado Aí ela tomou outra soba O que é isso, a Berica também não é que fala E o Grux já tá sentindo 3 kills, essa maluquia Fazendo o meu dinheiro Filha da puta, Khaos, mata esse cara Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Pula, caralho, pula, caralho, mano Caralho, que no meu boneco A habilidade dele demora demais Pra pular de novo, velho Que isso Não tem que jogar só, Gucci Muita pelation Não tem que jogar 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 Mano, arregaça na jungle dos caras Não tem que jogar 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 Puts, mano, envenenamento Não tem que jogar Não tem que jogar Não tem que jogar Não tem que jogar, não tem que jogar, não tem que jogar É, vem todo mundo, vem todo mundo Não tem que jogar, não tem que jogar Não tem que jogar, não tem que jogar, não tem que jogar Não tem que jogar, não tem que jogar Não tem que jogar, não tem que jogar, não tem que jogar Não tem que jogar, não tem que jogar, não tem que jogar, não tem que jogar Agora a Tua é destruída. Agora a Tua é destruída. Qual a Tua é destruída. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O inimigo está morto! O que é isso? Eu vacilei, deixei o Grux farmar na minha frente, agora estou perdendo na minha frente. Boa! Maravilha o Viggy para cá. Devolveu ser escutado. Minha os dos inimigos foram derrotado. Que o inimigo foi freedom. O inimigo foi morto. Vamos lá. 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 Boa. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 eu comecei a recuperar o que eu tinha perdido é droga o dino tá online chamou o dino aqui e aí mano tô recuperando o que eu tinha perdido o quanto eu tô dá uma olhada aí eu caí pra caramba hoje é esse perfil é privado o titular da conta optou por ocultar seu perfil se essa é sua conta você pode visualizar as suas inscrições e fazer o login e que viadade é essa hein o rei o rei não deixei minha conta privada é só para mostrar o seu do bici porra vamos ver agora voltou o agro no agro tava zoando e aí e confira português em jim o www.twitch.tv e aí e bora 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 a gente não responde agora 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 o chão a gente pode tentar fazer isso com o co-conto velho que o cara fez quatro será porque as duas cartas de escudo vai é pode ser porque não aí você coloca a ordem calma aí o dia entrou chama ele pra para aí eu não tenho a parede não tem como eu Oh my gosh, oh my gosh 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 É um tal de Raul esse cara aí? Não, pô ele é o Dino Hmm, porque o Raul Diz que vai entrar na par agora Raul? É ele mesmo, pô. Não sabe pra que ele chama Raul, não. Vai na lista. Na lista, o que você arrumou a base em que ele fez? E a gente já jogou com o carro aqui. A gente já jogou com as duas pequenas em que ele chegou ao morro. oi 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 e aí e aí e aí ó aí e aí e aí de novo não tem um baralhinho aqui a Pampa, hein? Tô transmitindo. É? Tá transmitindo? Tô. Deu uma parada, faz umas duas, três semanas já que eu tô transmitindo. Duas vitórias hoje aqui, transmitindo. Peraí, que beleza. Você não vai brigar comigo, porque ainda tô... Ah, tô não, né? Semana passada eu joguei a semana toda, então tô bem estruturado. Então não sei se eu tô no nível de vocês aí, né? Relaxa, brother. Olha, o cara vai comigo comigo ali, ó, já. Ah, ele me roubou no meu farm, tá ótimo. Muriel, nossa, Muriel, seu baralho. Pô, Muriel tá chato, hein, velho. Vamos ver. Mecau, três do vídeo. Sevarog e Greystone, nós vamos ter trabalho pra matar esses caras com essa Muriel aí. Focar no ADC, Kaltris, aí vai pro Muriel. Não é bem isso aí? É capaz que eu vou focar Muriel, porque eu tenho raiva de Muriel, mano. Ô, personagem maldito, você vai nos últimos hits pra matar, bicha, é dar escudo e não deixa você matar ninguém. Ô, maldito, eu tenho raiva dela. E aí, Dino, já se achou nos baralhos? Ah, cara, eu entendi, tipo assim, vendo uma galera que tava transmitindo aí antes de me liberar geral, assim, né? E eu fui tentando entender, mas porque eu não tava impossível de entender, não sei, porque teve muita gente que teve dificuldade de entender, né? Aham. Se fosse de ir aqui pra cá e tal, eu falei, mano, não tem nada, nem um segredo. E o cara falou aqui, cês sabem? O quê? We have to shut counters down early game. Temos que mandar, temos que deixar counters praca, não podemos deixar ela ficar forte. A gente tá aqui no jogo pra quando ficar perfeito. Eu vou ter que arrancar ela direto. Então, cara... Então, pô, fora a... Vai maneirinha aí que eu vou arrancar a bichinha aqui, viu? Relaxa, Deus me... Só tava farmando. Nossa, ela é? Vai matar ela sozinha? Se você deu ou não? Não. 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 dá mais trabalho Nossa, que caos do brancos! o segredo é que não ganha não pode mais ver minhas meninas na frente eu não errei uma eu saí sem querer para pegar o gol e ficar feio do gancho não é capaz de ter dois more lá ainda não só o lar que eu saí sem intenção nem eu não vi que ia dar gancho cara caramba você não falou que é a lentidão da mulher mano que ótimo esse lentidão velho é muita lentidão cara velho é muita lentidão não é normal isso cara a lentidão que ela dá o 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